Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma chacra de 2 hectares tem casa de madeira com 3 quartos em cima, água de poço artesiano parte da propriedade é de planta, tem parte de potreiro cercado já com pastagem formada encosta no rio, fácil acesso, mais ou menos uns 20 minutinhos da Cidade Maravilha então se você gostou, comente, marque um amigo ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma estrada que passa no meio da chacra lá de baixo aqui, vou mostrar aqui, lá de baixo tem área de potreiro ela já está cercada, olha só, já pastagem formada aqui desce até no rio, embaixo aqui tem o rio que passa, então a divisa vai até no rio eu vou tirar foto depois e vou postar aqui junto no vídeo para vocês e aqui já tem a cerca de arame farpado, olha só, 5 fios de arame tem um galpãozinho aqui por lá de baixo, aqui é chiqueira, estrebaria, vou mostrar rapidinho aqui para vocês bezerrinho, olha só, então aqui tem um galpãozinho simples né, mas que dá para utilizar, olha só aqui tem as guarda milho, tem galinha aqui, espaço para elas aqui na lateral também tem um chiqueirinho só não tem porco, porque hoje é só uma uma senhora que mora aqui mas, olha só, já pastagem formada então ela é dividida em duas partes né, por lá debaixo da estrada que é onde é o potreiro e tem essas construções e por lá de cima da estrada é onde tem a casa, tem bastante fruta então vamos acelerar um pouquinho para a gente chegar ali para vocês poderem ter uma ideia então por lá de cima da estrada já pega aqui pessoal pega aqui para que tenha os eucaliptos altos lá, ela fica um pouquinho para baixo a divisa e sobe, pega uma ponta desse mato aí também então aqui é uma área de planta bonita por lá de baixo para gado e aqui é a casa olha só que bonito esses coqueirinhos aqui tem uma carreira de coqueiro até lá em cima, muito bonito aqui já tem umas flores são muito caprichosas olha só que lindo pessoal aqui já é uma área de grama tem uns pés de fruta também vamos subir ali para vocês conhecerem um pouquinho da casa bem bacana esse lugar tem uma vista bonita também, panorâmica bastante flores, olha só linda demais então aqui pessoal toda essa parte aqui você consegue plantar milho, mandioca, feijão tudo que você quiser lá de cima aqui pega uma ponta desse mato aí também tem bastante fruta eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho olha só que vista bonita bem bacana vizinhança boa olha só bem legal aqui pessoal olha só uma casa uma casa de madeira aqui tem uma área estão fazendo a faxina da manhã a gente não pediu para que não parasse porque a vida no campo é essa mesma olha só a parte interna da casa então aqui é uma sala cozinha aqui pessoal sala e cozinha integrada bem grande a casa bonita bem cuidado, olha só tem um fogão fogãozinho a lenha aqui hoje está um pouco frio já estamos indo para o mês de de junho aqui em Santa Catarina então é bastante frio e ela é com dois quartos nessa nesse lado aqui tem dois quartos tem um banheiro no meio dois quartos e outro quarto fica para a esquerda ali a gente vai não não vai mostrar para não tirar tanta privacidade dos moradores mas olha só que legal um lugar super tranquilo para você morar e descansar realmente com a família vou mostrar as frutas para vocês aqui vamos subir aqui na lateral vamos chegar nas frutas olha só que tem vergamoto pessoal pé de ameixa laranja pareiral de uva então aqui produz bastante fruta uma chácara já pronta para se você quiser morar já pode ser de imediato olha só bastante fruta aqui olha só caiu uma ali também olha o tamanho dessas laranjas pessoal olha só que lindas muito lindas estão tudo maduras incrível aqui tem pegamota também aquelas pocãs que a gente chama aqui na nossa região já estão madurando olha só bastante fruta aqui tem mais laranja olha ali olha o tamanho delas tem pé de pêssego para cá também olha só bem carregadas as frutas bastante fruta pé de limão vergamota olha essa aqui aquela vergamota de enxerto bem carregada pessoal vocês vão conseguir ver olha só aqui também tem pé de banana olha só que bacana isso aqui olha só eu vou subir um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia olha o cachorro está bravo ali olha só isso aqui tudo você pode plantar pega um pouquinho desse mato aqui mas aqui tudo você pode plantar limpar olha que vista bonita aqui da chacra quero mostrar para vocês que eles têm aqui na casa duas caixas de água uma caixa de água em cima da casa eles pegaram uma maior para armazenar água do poço artesiano uma caixa de água bem grande aqui de dois mil litros olha só dois mil litros e dei mais uma de quinhentos litros em cima da casa olha lá então aqui tudo você pode plantar a terra é boa é um pouquinho inclinada mas uma parte aqui vai trator se quiser enfim lugar bonito tem um mercadinho ali naquela casa naquela casa embaixo está aparecendo aqui no vídeo é um mercadinho aqui também pessoal dá mais ou menos uns quatro quilômetros aí da BR282 e mais uns cinco a seis km de asfalto até a cidade então vinte minutinhos aí tranquilamente você consegue chegar lá em maravilha lembrando que a gente aceita uma permuta por casa na cidade então se você tem uma casa e quer trocar numa chácara entre em contato conosco e venha fazer um bom negócio aqui pessoal também tem batata aquela batata doce pessoal olha só coisas da roça quem morou na roça sabe como que é olha só as batatas doces você arranca tem a produção ali um pedaço de mandioca e também tem o milho que foi plantado agora já foi colhido tem uma hortinha aqui que eu quero mostrar pra vocês saladas ali temperinho olha aqui bem bacana vamos voltar agora aqui pra processo e eu vou agora pessoal vou descer lá embaixo no rio então vou tirar umas fotos e vou mostrar pra vocês aqui vou tirar umas fotos do potreiro ali também pra vocês terem uma ideia e vou pôr junto no vídeo aqui beleza pessoal e se você gostou desse vídeo gostou dessa chaca comente marca um amigo e entre em contato conosco se você ainda não se inscreveu no nosso canal do youtube do campo imobiliário corre lá e ative o sininho pra sempre que a gente postar vídeo novo o youtube possa te avisar e a gente se vê então pessoal no próximo vídeo tchau tchau